O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição. Em Santana do Paraíso, o polícia registra briga generalizada dentro de escola da Rede de Ensino do Estado. O acidente entre dois carros na BR-116, no trevo de acesso ao distrito de Santo Antônio do Pontal. Ali naquele trevo, na saída de Governador Voladares, para a cidade de Teoflotone. Uma pessoa morreu nesse acidente. Ainda na cidade, Polícia Militar procura criminosos que mataram por disparos de arma de fogo homem de 23 anos no bairro São Paulo. Uma quantidade de drogas foi encontrada na casa da vítima. Ainda amanhã, em Patinga, ainda nesse fim de semana, alguns postos de saúde vão oferecer atendimento às pessoas com sintomas da dengue, chikungunya e o vírus da zika. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.